O VENENO Lágrimas de sangue se misturam na taça de óleo Abandono, sofrimento, lamentos A fita não foi apaziguada Outra vez as escadas vão ser indigidas de vermelho Misericórdia é raridade, o amanhã Um apar ferido, vários mortos ficaram pelo caminho Mas nossa vontade de vencer é bem maior A gente não tá engrupido com a fase vai melhorar 500 anos, não temos motivo nenhum pra comemorar Nosso governo é tão justo que construiu mais presídios e menos escolas Lágrimas de sangue se misturam na taça de óleo Lágrimas de sangue se misturam na taça de óleo Lágrimas de sangue se misturam na taça de óleo Lágrimas de sangue se misturam na taça de óleo Os personagens aqui não são heróis não Na nossa história estão no cemitério ou na detenção Ou no meio do mato se transformando em carne Lágrimas de sangue se misturam no corpo Lágrimas de sangue se misturam na taça de óleo Lágrimas de sangue se misturam na taça de óleo Lágrimas de sangue 1 a 0 pro demônio Luta a ponto 38 Descarrega 6 no fogo Luta a ponto 38 Descarrega 6 no fogo Luta a ponto 38 Luta a ponto 38 Descarrega 6 no fogo 1,2,3,4,5,6 Velbo lotado até O caro tambor 3 x6 1,2,3,4,5,6 Velbo lotado até O caro tambor 3 2,3,4,5,6 Velbo lotado até O caro tambor 3 x6 Précio na sol, tem grito de seu gol, tupira, pona, pira, pona, 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 pona pona, 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 p Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. É muito ladrão pra pouca polícia Os caras tinham que fazer mesmo não faz, quer botar a criançada na escola Isso que os caras tinham que fazer, tá ligado? Bota na escola, a gente bota no tráfico Agora já era, né, mano? Tá no inferno, abraça o capeta O capeta e faz a morte É pra dança ele que zoa O que era aquela placa lá que foi radiada no gol? Delta Victor Romeu, 86-25 Então volta que é ele, volta que é ele O Cristo Redentor tá no lugar errado Eu sei que aqui nós estamos esquecidos Eu sei que inferno é aonde eu vivo Eu sei que aqui nós estamos esquecidos Eu sei que inferno é aonde eu vivo O Cristo Redentor tá no lugar errado Santo não é no inferno É do outro lado O Cristo Redentor tá no lugar errado Santo não é no inferno É do outro lado Eu sei que aqui nós estamos esquecidos Eu sei que inferno é aonde eu vivo Meu Deus, eu sei que aqui nós estamos esquecidos Eu sei que inferno é aonde eu vivo O Cristo Redentor tá no lugar errado Santo não é no inferno É do outro lado O Cristo Redentor tá no lugar errado Santo não é no inferno É do outro lado Eu sei que aqui nós estamos esquecidos Eu sei que inferno é aonde eu vivo Meu Deus, eu sei que aqui nós estamos esquecidos O Cristo Redentor tá no lugar errado 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 O que você sabe o que acontece? O que você sabe o que acontece? Meu bairro não é seu lugar e você vai se ferir Você não sabe onde está Caiu no ninho de cobre e eu acho que vai ter que se explicar Ei, olha o que você está fazendo aqui Ei, olha o que você está fazendo aqui Meu bairro não é seu lugar e você vai se ferir Vai, vai de poder, descarrega essa PC Vai, vai de poder, descarrega essa PC Vai, vai de poder, descarrega essa PC Marca o filho, não pode, a mulher do quer ver Vai, vai de poder, descarrega essa PC Vai, vai de poder, descarrega essa PC Marca o filho, não pode, a mulher do quer ver Vai, vai de poder, descarrega essa PC Eu estava derrotado E a chuva estava errada Fecharam, eu estava derrotado Quem achou estava errado Fecharam, eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu estava com um anjo, no apocalipse Tenebroso, como uma eclipse É, seu pesadelo tá de volta Do povo ódio, cheio de revolta Fecharam, eu estava derrotado Quem achou estava errado Fecharam, eu estava derrotado Quem achou estava errado Fecharam, eu estava derrotado Quem achou estava errado O que tava um anjo e um apocalipse É negroso como um eclipse É isso, o pesadelo tá de volta O puro ódio, cheio de revolta É isso, o pesadelo tá de volta Onde apresentaram que você não conhece 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 E essa porra dessa vida E essa porra dessa vida Continua riB? Seu corraginho bloco Continua riB? E o coraí no bloco continua livre Continua livre Continua livre 1. Coralí no bloco dá o bloco Não está Não está 2. Coralí no bloco O que é isso? Agora a casa cai Contra a cagosa lanada, um te garanto vai cair Contra a cagosa lanada, um te garanto vai cair Contra a cagosa lanada, um te garanto vai cair Contra a cagosa lanada, um te garanto vai cair Contra a cagosa lanada, um te garanto vai cair Contra a cagosa lanada, um te garanto vai cair Contra a cagosa lanada, um te garanto vai cair Contra a cagosa lanada, um te garanto vai cair Contra a cagosa lanada, um te garanto vai cair Contra a cagosa lanada, um te garanto vai cair Contra a cagosa lanada, um te garanto vai cair Contra a cagosa lanada, um te garanto vai cair Contra a cagosa lanada, um te garanto vai cair Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E pediu pra ele falar o nome pro rapaz Saiu e ele não falou que não sabia onde o cara morava Deram uma rasteira nele, deram um tiro lá na cabeça dele Eu vi o meu irmão morrer inocente por causa dos outros Quando ele caiu deram outro tiro Ele tá deitado embaixo da terra, entendeu? Se não for esperto, se você não for esperto, você morre Olha, o Gabriel, meus parentes morriam aqui na mão de polícia já E os polícia vão pra dar um incendio, é porque é um momento forte pra ter vindo Carreira Aqui no Barulhos eu acho que é um campo de extermínio Eu preciso também aqui, matar os panos E tal, invadir os barracos quebendo os furo Só a violência, que não sei o que é parte E aí Think OK Aqui é cara, gato, wii e vou o seguinte Eu acho que é uma grande Smoke, não sei o vídeo ou não É o seguinte, ultimo, isso aqui mata demais, tá galera? Aqui uma dor, uma triga, aí já que eu matava O bicho é ouvido no frente, eu acho que eu não sei o lar Que legal aqui, boludo? Inclusive, eu matava até o humano da cidade Qual a semana passada aí? Mas quando tem violência, como ta aí como aqui foi que eu novo quebrou Tá bebido de louco, sério? E aí Think OK Sua cabeça estourando E aí Think OK Sua cabeça estourando E aí Think OK Nossa cabeça estourando Aí aqui é zona sul mano, itinerário do inferno Onde a polícia não tá nem com porra nenhuma O governo não tá nem com porra nenhuma Cê tá ligado? Tá matando mesmo, tá enfiando bala Mas é o seguinte mano, enfiando bala só no povo mano Quem toma no cu aqui é só o povo Certo? Qual o lugar mano? Grajaú, campo de exterminio Música Aí mano, Guilherme mandou isso aqui pra você Música 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 Tava bem de perto e acertei o 6 O Pina foi e deu mais 3 Tava bem de perto e acertei o 6 O Pina foi e deu mais 3 Tava bem de perto e acertei o 6 O Pina foi e deu mais 3 Tava bem de perto e acertei o 6 O Pina foi e deu mais 3 Tava bem de perto e acertei o 6 O Pina foi e deu mais 3 Tava bem de perto e acertei o 6 O Pina foi e deu mais 3 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Rap é compromisso, não é viagem Se pá, fica esquecido, antes a voltar Babela do canão, ali das ondações Globo Grim Babela do canão, ali das ondações Globo Grim Só na sul, 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 só na sul É pé compromisso, não é viagem Se pá, fica esquecido, aqui sabotagem É pé compromisso, não é viagem Se pá, fica esquecido, aqui sabotagem Se pá, fica esquecido Se pá, fica esquecido Se inscreva no canal Bebeza total, mais voando se passando Aí graças a Deus, tá com saúde Aí meus órgãos, a coletividade não é quebrada Digo, não se sem miséria A toda a comunidade pobre da zona sul Música 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 Agora a comunidade pobre da zona sul Música 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 Música